Os gongolos estão dando cambalhotas! Aquele último não consegue fazer! Ele dá cambalhota pra um lado igual você, Barnaby! Vai lá, gongolinho! Estamos assistindo! Você consegue! Vai lá, gongolo! Vai! Lá vai ele! Ele conseguiu! Erra! Ele não fez a cambalhota completa! Ele continuou rolando pro lado e ele nem se importou! Eu sei! Ele se divertiu! Ele fez uma quase cambalhota! Talvez eu devesse fazer minha cambalhota de costas! Mesmo que eu não consiga rolar pro outro lado! Sim! Ah, eu queria tanto mostrar pra todos minha cambalhota de costas! Prontos, turma! Hora de ir pra casa! Chucu, 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 chucu! Chucu, 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 chucu! Primeira parada, prédio cenoura! Para Barnaby e Bibi! Ai! Barnaby, meu amor, o que que houve? Eu não mostrei minha cambalhota de costas porque eu não consegui rolar completamente! E é tarde demais! Ai, minha abelhinha! Eu imagino como ficou desapontado por não mostrar seu passo quando teve a chance! Sim, eu ainda queria mostrar pra todo mundo! Ah! Talvez eu possa pedir pra Chela! Boa ideia, Barnaby! Chela, eu gostaria de mostrar para todos minha meia cambalhota de costas! Será que eu posso? É claro, Barnaby! Vocês concordam, turma? Sim, claro! Sim, claro! Vai demorar muito? Eu acho que não, Gus! Bichinhos e bebês bichinhos! Barnaby gostaria de nos mostrar sua meia cambalhota de costas! Você está pronto? Sim! É só isso! Uhul! Eu consegui! Bom, eu quase consegui, né? Uhul! Muito bem, Barnaby! Eu acho que eu não consigo fazer isso! Ah, Barnaby, meu amor! Tô tão feliz que você decidiu mostrar a cambalhota! Barnaby! Você conseguiu! Foi divertido? Foi sim! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu!